Jesus, Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord 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 Jesus, Jesus, Lord 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Nós excluímos por Tomem, nosso Cite Nós excluímos por Tomem, nosso Cite Nós jastamos Tomem, Jesus 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 É Tomem, Jesus Vem, vem, vem É o seu tempo, Deus É o seu tempo, Deus Vem, vem, vem É o seu tempo, Deus É o seu tempo, Deus Vem, vem, vem É o seu tempo, Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Amém, amém, приходим мы к Тебе, Иисус. Aleluia, Pão! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Великий Бог Поклоняемся Тебе В Твоем Иисусе В Твоем Иисусе Ты святой Бог 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 Highly 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 Ты святой Бог Ты святой Бог Святой Святой Highly 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 Oh 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 Música Ai-li, 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 ai-li. Amém. 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 Ai-li, 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 ai-li. Amém. Amém. Deus te abençoe. 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 Te abençoe. Deus te abençoe. Jesus 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 wir verehren dich und wir verehren deinen Namen Jesus, nós nos salvemos a este lugar, porque você entregou sua vida, para que eu vivia. Você pagou o preço, para que a humanidade a você possa chegar, Jesus. Nós nos salvemos a스터, porque você nos encontrou. Você mudou sua vida em nossa vida, você tornou uma nova nature, você fez de nós de novo. Você fez de nós novo. Você não mudou nos. E nós teus filhos, Jesus, teus filhos e filhos que te abençam, que só querem estar em sua presença, porque você entregou tudo para que nós tivéssemos o vivo. E eu te abençam, Jesus, oh Jesus, tu nos tornou completamente novo. E eu te abençam, que não conhecem, que não conhecem, que não se conhecem, eu te abençam, Jesus, eu te abençam, que você te abençam, que você não é uma ilusão, que você te abençam, que você te abençam, que você não é uma ilusão, mas algo vivo, algo incrível, algo maravilhoso. Você te abençam em nosso coração, você te abençam em nosso coração, para que nós tivéssemos a vida, em liberdade. Porque lá, onde o teu Espírito vem, vem a tua liberdade, e nós te abençamos, Jesus, em tua atmosfera, Jesus, onde a liberdade, onde a liberdade, onde a liberdade, onde o amor tem, onde o amor tem, oh Jesus, em esta atmosfera, em esta atmosfera, são tes teus, todos os dias, todos os dias, todos os seus filhos, nós somos teus, Jesus, é eu feliz, e por que nós preisamos teu nome, de por que você te abençam, porque você nos deu um novo nome, porque você te abençam, para nós tivéssemos, que nós te abençamos, hallelui, aleluia, Pede o Senhor, pede as suas mãos em sua herridade, em sua herridade, toma da herridade do céu, a glória do céu, a glória do Senhor, que foram preparadas para você hoje, que foram preparadas para você hoje, fechou o seu coração, porque Deus quer te segne, Porque Deus quer te abencar. Ele quer te abencar. Aleluia, Jesus! Porque você é a vida. Você é a verdade. Você é a verdade. Você nos separou de ilusões. Aleluia! Você nos deu um novo valor. Você nos deu uma nova identidade. Você nos deu uma nova identidade. E você fez nos seus filhos. Aleluia! Comece nosso louco. Vamos nos abencar, nossa gratidão, nossa gratidão. E eu te pedi, que você cada um hoje em dia se uniu com o céu porque nós somos teus filhos e filhos eu pedi-me para todos para todos para todos para que cada um 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 porque você é mais que real porque você é mais que realidade do mundo é uma desigualdade uma desigualdade uma desigualdade um desigualdade um desigualdade onde só teus filhos e filhos podem entrar onde só teus filhos e filhos oh Jesus genau agora nós nos encontramos em esta atmosfera oh Jesus nós estamos прямо agora estamos em esta atmosfera como uma desigualdade uma desigualdade uma desigualdade aleluia do Senhor o Senhor o Senhor o Senhor que teus filhos que teus filhos que não conhecem que não conhecem oh Jesus tu queres a humanidade a liberdade a liberdade não em qualquer rituais não em qualquer tradição não em qualquer tradição mas em uma realidade tua realidade ela é tão herólica ela é tão herólica ela é tão herólica que nos libera todos os dias ela nos libera todos os dias de estação e do sistema de estação e do liga de estação e do liga de estação aleluia oh Jesus nós somos os mais felizes de estação oh Jesus nós somos os mais felizes de estação porque tu nos encontrou porque tu nos nos empolgaron e никак que damos abençada aleluia adicē aqui aleluia 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 que você nos ilustra os olhos do nosso сердço que nós podemos ver a tua verdade porque você é a verdade você é a vida você é o caminho e nós vivemos com você, Jesus e nós amamos estar com você abenca-nos agora abenca-nos 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 Eu te abençoo, Jesus, por tudo, o que você faz. Eu te abençoo, e te abençoo, e te abençoo a este lugar, e os anjosos que nos dêem, que nos ajudem, que nos ajudem, e também reales. que também são reales. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, dê Deus a honra. Dê Deus a honra.